Os Três Porquinhos no Acampamento Era uma vez, na parte mais linda da floresta, a mamãe porca com seus três lindos filhotes. Um dia, Cícero, o porquinho menor, Heitor, o porquinho do meio, e Prático, o porquinho mais velho, disseram à mamãe que queriam acampar. Mamãe, todos os nossos amigos saíram de férias de verão. Não tem ninguém pra brincar com a gente. Será que você deixa a gente acampar perto do lago, mamãe, por favor? A mamãe porca não podia negar esse pedido. Mas essa é uma ótima ideia, meus filhos. É claro que vocês podem acampar. Mas não se esqueçam de escolher um bom lugar, tá bem? E prendam muito bem as suas barracas. Legal! Legal, obrigado, amor! Legal, obrigado! E no dia seguinte, os porquinhos saíram pra cantar. Depois de um pouco de caminhada pela floresta, um lobo de dentes afiados e olhos raivosos começou a segui-los. Olha só! Que refeição incrível que vou saborear amanhã de manhã! Mas os irmãos porcos nem perceberam que o lobo seguia. Cícero, Heitor e Prático finalmente chegaram à margem do lago e encontraram um bom lugar para acampar. Primeiro, o porquinho mais novo, Cícero, decidiu fazer sua barraca perto de uma árvore. Ele rapidamente juntou as folhas grandes e começou a construí-la. E antes que você pudesse dizer... A barraca estava pronta. Prático, o porquinho mais velho se aproximou do irmão mais novo e observou a barraca dele. Irmão, a sua barraca é linda! Muito bem! Mas você acha que ela é resistente? É! É claro que é resistente! Eu fiz certinho! O porquinho do meio, Heitor, decidiu fazer sua barraca de palha. Para fazer isso, ele juntou as palhas do chão e mais rápido do que dizer... Ele terminou sua barraca. Foi quando o porquinho mais velho, Prático, foi até o irmão do meio e viu a barraca feita de palha. E ele avisou o irmão. Irmão, a sua barraca é linda! Mas esses juncos vão mesmo de proteger do perigo? Mas é claro que sim! Olha só, eu escolhi os juncos mais altos. Minha barraca nunca será danificada. Se liga! Como os dois porquinhos terminaram suas barracas tão rapidamente, eles começaram a brincar e a se divertir. O lobo, de aparência assustadora, manteve distância e cuidadosamente os observou, sem que eles percebessem. Enquanto seus irmãos mais novos brincavam, Prático começou a fazer sua própria barraca com galhos de árvores fortes. Ele trabalhou muito até quase o anoitecer e, quando terminou, tinha uma barraca forte e segura que o protegeria dos perigos. Cícero e Heitor ficaram muito impressionados ao ver a barraca do irmão. Sua barraca é muito bonita, meu irmão, mas você passou todo esse tempo trabalhando e nem brincou com a gente. Quando a noite chegou e o sol se pôs, os três porquinhos decidiram ir até a festa da cenoura na floresta. Claro que o lobo espertalhão o seguiu. Os porquinhos encontraram muitos coelhos na festa. Claro, era a festa da cenoura. Olha, que festa mais divertida! Eu quero provar todas as cenouras! Vem, gente! Corre! Então, eles se misturaram com os coelhos e se divertiram por horas a fio. Divirtam-se enquanto podem, porquinhos! Amanhã também vou me divertir muito quando me deliciar com vocês! Quando a festa acabou, os três irmãos porcos perceberam o quanto estavam cansados e voltaram para seu pequeno acampamento. E o lobo mau esperou por eles a noite toda. Acordando em seu segundo dia no acampamento, Cícero ouviu uma voz de fora. Saia, seu porquinho! Vai ver só! Com apenas um sopro, eu destruo sua barraca! Minha barraca é muito forte! Você não consegue destruí-la! Ah, você acha? Um, dois, três... O lobo respirou bem no fundo e soprou. E todas as folhas da barraca do porquinho voaram. E ela se desfez. Cícero conseguiu escapar e imediatamente correu para a barraca de seu irmão Heitor. Logo em seguida, o lobo chegou em frente à barraca de palha feita pelo porquinho do meio. Eu sei que vocês dois estão aí! Saiam, porquinhos! Senão, com um sopro, destruo sua barraca! Relaxa, irmão! Minha barraca nunca vai quebrar! Ah, você acha? Um, dois, três, um... Mais uma vez, o lobo respirou bem fundo e soprou todas as palhas da barraca do porquinho. E ela se desfez. Cícero e Heitor quase não conseguiram escapar. E eles imediatamente correram para entrar na barraca de seu irmão mais velho. Irmão, socorro! O lobo destruiu nossas barracas! E agora ele tá vindo pra cá! Então devemos agir imediatamente. Venham comigo! Trabalhando juntos, Cícero, Heitor e Prático cavaram um buraco fundo na frente da barraca. Então, eles saíram do poço usando uma escada. E cobriram com um pouco de grama. E então, entraram na barraca que Prático havia feito. Eles terminaram bem a tempo. Porque o lobo faminto veio direto para a barraca de Prático. Saiam, porquinhos! Ou vão ver só com um sopro destruir sua barraca! Não perca seu tempo, lobo mau. Você não pode danificar essa barraca. Ah, você acha? Um, dois, três, um, um, um... O lobo soprou com toda a sua força. Mas nada aconteceu com a barraca. O lobo deu um passo mais perto e soprou novamente. Mas não adiantou. A barraca nem mesmo tremeu. O lobo deu um passo mais perto ainda da barraca. E desta vez... Ele caiu no poço cavado pelos porquinhos. Vendo que o lobo havia caído, os porquinhos saíram da barraca e contornaram o poço que estava na frente deles. Então, esses adoráveis irmãos porcos voltaram rapidamente para a mãe para contar tudo o que havia acontecido. O que aconteceu, meus filhos? Mamãe, você estava certa. Deveríamos ter sido mais cuidadosos no acampamento. É. Primeiro temos que ter certeza que é um lugar seguro de acampar. E aconteça o que acontecer, devemos sempre montar barracas fortes. É isso aí. Vamos tomar cuidado. A mãe porca, então, abraçou seus filhos com muita saudade quando eles voltaram para casa. E durante as férias de verão, eles brincaram um com o outro e se divertiram.